Nicole, homicídio em Águas Lindas de Goiás. Informações policiais vão contar de que um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto aqui nesse local, onde ainda é possível ver as marcas da violência. De acordo com as informações policiais, o indivíduo de Alcunha Tizil, suposto morador de rua, foi encontrado aqui nesse local logo pela manhã com uma faca na mão. O indivíduo apresentava ferimentos provocados também por arma branca, por golpes de faca. Durante os trabalhos policiais, informações dão conta de que populares, durante a madrugada, no início da madrugada, ouviram gritos de socorro. Mas ninguém acionou a polícia ou até mesmo teve a coragem de abrir a porta para ver o que estava acontecendo. Ao amanhecer do dia, o corpo do Tizil foi encontrado aqui. Câmaras de segurança registraram a movimentação suspeita de três criminosos. Primeiro, dois indivíduos passam correndo a pé, eles vêm dessa direção da rua. Posterior, vem o terceiro indivíduo em uma bicicleta. Foi quando, de acordo com relatos de populares, por volta de meia-noite, meia-noite e trinta, foi possível ouvir gritos de socorro. Mas ninguém acionou o 190, ninguém acionou a polícia militar. As equipes de investigações do Grupo de Investigações de Homicídio de Águas Lindas de Goiás, o GIH, já iniciaram as investigações para tentar identificar, localizar e prender os criminosos. Levantamentos policiais dão conta de que essa vítima teria uma suposta dívida com criminosos. Estaria devendo aproximadamente R$ 4 mil. Essas informações também foram repassadas às equipes da Polícia Militar, que troca informações com a Polícia Civil para tentar, de fato, esclarecer o que motivou esse crime. Quem tiver qualquer informação pode denunciar no Disque Denúncias 197. O importante é o que você diz, não quem você é.